E aí galera, aqui eu tô com mais um vídeo de Heroes of the Stormy, e esses eu tenho que fazer fora da stream. Hoje a gente vai fazer uma análise. Uau, tá escrito no título Ricardo, uau. Do nosso grande amigo Pedro Ombre. A gente chama ele de Pedro Ombre, a gente sabe que não é. Mas a gente finge que não é. Ele tá jogando de carazinho, tá? E ele tá no... Em Dragonshire. A gente já vai ver algumas coisas aqui interessantes. É o seguinte. Vamos primeiro ver os dois times, ok? Vamos primeiro ver os dois times sem nada, sai daqui. A gente tem na esquerda. A gente tem o nosso amigo Genji, Sylvanas, Uther, ETC e Liming. Então aqui a gente vai ser o clássico. O Uther vai soltar o Divine Shield nele. Blah, blah, blah. Essas coisas, certo? De novo. A gente tá vendo primeiro o que as pessoas podem fazer. Não quer dizer que elas vão fazer, ok? A gente sempre espera o melhor. Não necessariamente vai acontecer. E no time daqui, no time dele, a gente tem o Arthas, Nova, Illidan, Reiner e ele de carazinho. Se vocês olharem aqui no começo, ele veio pro top de carazinho, tá? Se vocês estivessem nessa circunstância, nessa circunstância, aqui no top, quem seria a melhor opção? Muita gente vai falar, Ricardo, a Sylvanas. Dificilmente a Sylvanas, tá? A Sylvanas quer ficar junto com o time. Nessa circunstância, a melhor pessoa, por incrível que pareça, se fosse a Sylvanas, seria com a ajuda do Genji. Mas o Genji ou a Liming, talvez um pouco melhor. Ok? Eles podiam bater de longe, tranquilo. E a Sylvanas ajuda a empurrar o bote, ou o que seja. Ok? E no outro time, o Illidan seria a melhor pessoa. Ok? Mas, no caso que o Reiner pegou o Give Me More, que dá mais heal no E dele, o Reiner, por acaso, por ter mais range que basicamente todo mundo, ele não é tão ruim de solo lane, tá? Ele realmente não é ruim. Por exemplo, o Malta, ele destrói. Mas sim, destrói. Óbvio que ele não tem lá muito sustain, ele tem basicamente isso aqui de sustain, tá? Mas independente. Ele veio pro top. Como ele veio pro top, ou independente que ele veio, ele pegou essa quest e vai dar pra destacar. Então é uma boa opção. Ok? Então, em questão de Wave Clear, basicamente o time da esquerda tá um pouquinho melhor, nenhum dos dois times tá tipo UAU. Que o time da direita também não tem lá muito bom. Aqui, o Carazin, Reiner, Nova e Arthas. O Arthas, ok, mas esses três aqui, meu Deus do céu. Wave Clear, esse time não existe. E esse time aqui tem Liming, querendo ou não, junto com a Silvana, se tem o Wave Clear, ok. E o Uther também, tá? Então vamos dar uma olhada no que vai acontecer. Tá, gente? Basicamente você fala assim, Ricardo, o que eu posso fazer pra melhorar? É super simples. Aprenda a não fazer besteira. Vamos focar na vaca. Tá? Então, primeiro você entra na cabeça de uma vaca. Me! Ok? Então, toma na vaca. O que a vaca vai fazer? Ela tem duas opções. Número um, pastar, ficar no mato. Ok? Se ela pasta, fica no mato. O que acontece? Ela ganha alimento e ganha estamina. Tô brincando, não acontece isso. Mas independente, o que que o ETC vai fazer aqui? Ele vai ter, ele pode ir lá, tretar com o carazinho, ele pode ir lá limpar o Wave e ele tem a terceira opção que ele inventou. Tá? Ele inventou a terceira opção e ele conseguiu achar a pior opção de todas. Tá? Basicamente isso. A gente vê aqui que tá 0x0. Se tá 0x0, o XP é pra tá igual. Ricardo, por que o XP não tá igual? O MIDI não limpou o Wave ainda, mas visivelmente perdeu o XP. E o bot não terminou de limpar. Tá? Mas já de cara, a gente já vê que o time da esquerda não fez o mínimo que é ficar pegando o XP. Então ele já tem 30% a menos de um XP. Vendo isso, o ETC pensou, por que eu não saio do top? Vou pro MIDI. Perdeu? Lembra que tinha uma fila de arqueiro? Perdeu, tipo, grande parte dos arqueiros. Ele foi pro MIDI. Lembrando que tem um Arthas aqui, claro que todo mundo morre, mas só tá a Liming num mundo real. Esse cara não vai morrer, não importa se ele é o pior jogador do mundo. E se ele morrer, não deve ser. Tá? Mas, aí ele vai pro MIDI. Calma, 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 calma. Ele se esconde, porque ele não dá pra ser notado aqui. Ok? Ele está invisível. Ele está invisível. Então, shh! Tá? E olha o top. Aí ele vai, passa perto, vê se tá tudo bem mesmo. Fala assim, tá tudo bem, Liming? Tá tudo tranquilo com você? Ok? Ele vai perder mais um, Joe. Mais outro, Joe. Aí você pensa, Ricardo, mas ele tá indo pro top pegar o XP. O que ele vai fazer? ele vai vir pra cá e ele vai pegar todo o XP possível. Terminando num dia feliz e ele somente viu o MIDI, porque, sabe quando você quer explorar alguns mundos? Você fala assim, Ricardo, eu nunca fui pros Estados Unidos, eu quero ver. Às vezes você sente esse negócio de exploração e você quer ir ver o MIDI. Quero ver como é que tá o MIDI. Tá? Não. Ele foi pra direita. Sim, ele foi pra direita. Não contente. Ele vai ficar no bagulho. Ok? Ele vai sair do bagulho. Ele vai tretar com o carazinho. Coisa que eu não recomendo se você tá num X1 de T5. Ele vai perder, tipo, ele pegou dois bichos. Basicamente, dois bichos. Então, pra você aprender o que você tem que fazer, primeiro você tem que aprender o que você não pode fazer. Basicamente, o que esse cara fez? Copia, cola, inverte e pronto. Então, em vez dele ir pro MIDI, fica parado. Limpa o Wave. Pega o XP. Pegou o XP, o carazinho não limpa o Wave. Lembrando que o carazinho tem, tipo, um Wave que é horrível. Horrível, horrível. Ele e o Luxo tão pau a pau ali. Então, se você limpar o Wave, você vai deixar o carazinho na mesma circunstância que você. Ou ele fica parado pegando o XP ou ele vai pra lá. Não sei se vocês conhecem a história maravilhosa do The Hacker versus a Sônia. Basicamente é isso. Um limpa o Wave e o outro vai. Depois o outro limpa o Wave e depois o outro vai. E eles ficam intercalando o Templo. Certo? Nesse caso, você só limpa e volta. Tá? Mas não faz isso. Queria DCC. Vou deixar uma cartinha pra você. Queria DCC. Por favor, fica na lane. Obrigado. Gente, eu não queria falar nada não, mas pelo menos faz dois minutos ou um minuto e pouco que ninguém veio pro top. Eu queria deixar isso claro. Ninguém. O time azul tem sorte que o Genji caiu e o bot sabe pegar XP. E o Genji tá indo pro top. Então, Deus abençoe a AID do Heroes of the Storm. Deixa quieta. Ela voltou pro mid porque também ninguém tá pegando XP no mid. Mal minha. Tá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre o talento do nível 4 do carazinho. Quero que vocês entendam uma coisa. Ok? Esse talento não é ruim. Tá? Existem algumas circunstâncias que você pega ele. Algumas. Mas eu vou te falar o porquê que você não vai ver pessoas de alto, alto, alto nível pegando. Mas eu preciso que vocês entendam o porquê. Então, aí o que você entenda. Quando você pega e quando você não pega. Ok? Entre este e o de terra. O Earth Ally. Ele... As pessoas sempre vão acabar pegando o de terra. Por que vão pegar o de terra? Primeira coisa é que o de terra tem muito mais vida. Tá? Enquanto este... Vamos pegar o nível 10. Se não me engano, este totem vai ter tipo uns 220 de vida. O outro vai ter quase 600. Tá? Então fica um pouco mais difícil de você matar. Primeira coisa. Só que o número 2 é que o outro acaba tirando mais dano. Ok? Vamos pensar nessa circunstância aqui. Ok? Essa mesma... Essa mesma circunstância aqui. Só que digamos que os dois heróis estejam no nível 10. Então o ETC tá nível 10. Ok? Aqui, pronto. O ETC tá nível 10 e o carazinho tá nível 10. Por segundo... Ok? A cada segundo o carazinho vai ganhar 2% da vida dele. Por segundo. No nível 10 ele tem 2.774 de vida. Vamos arredondar pra 2.800. 2% de vida é 56. Então por segundo ele tá recuperando 56 de vida. 56 de vida. Digamos que o ETC ataque uma vez por segundo. O que não é verdade. Isso. A cada 1,25 segundos ele dá um ataque. Tá? Vamos arredondar pra 1 segundo. Se a cada 1 segundo ele dá um ataque o dano dele é 140 no nível 10. Tá? O aliado de terra ele reduz 50% deste dano. Ou seja a cada 1 segundo você tá reduzindo 70 de dano e o aliado de este aí o verdinho ele recupera 54 de vida. Mesmo se você pegar uma pessoa que tem muita, muita, muita vida e você considerar todas as pessoas que atacam você a cada segundo acaba que o de terra não só tem mais vida como no geral ele é melhor em questão de quanto ele vai curar no total. Ok? Este o verde o espírito esse do espírito ele acaba sendo melhor quando não tem nenhuma treta. Então as pessoas querem recuperar o HP fora de combate que é um pouco diferente do que acontece com o regar que tem o totem. O totem do regar as pessoas pegam porque o regar não tem tanto uma cura que pega todo mundo. Então acaba ele pegando uma grande área deixa ali atrás e daquela linha é o melhor. Ele não tem um talento tão bom quanto este do carazinho. Então ok? Então lembrem-se que o aliado de terra ele acaba prevenindo mais dano de quanto o aliado de espírito cura. Ok? Tá, outra coisa. Vocês estavam no nível 10 acabou de acabar o dragão vocês pegaram o dragão vocês estão no nível 10 quando eu chamo nível 10 é de cima do 10 ok? Vocês estão no nível 10 e o time adversário não está no nível 10. Então nesse caso enquanto você tem o dragão pode até optar por fazer isso sem o dragão mas enquanto você está com o dragão empurra com ele. Você estava no top empurrando e o Reynor estava no bot empurrando. Se pelo menos vocês fossem pessoas que tivessem wave clear eu até entenderia. Tipo você quer deixar o Derraca lá? Você quer deixar o Kael'thas? Até entenderia. Tem um mínimo de sentido. Mas os dois que estão aqui não tem wave clear nenhum. Então note que enquanto o dragão estava aqui apanhando você nem levou o forte. Ok? O que deveria ter levado com os creeps e tudo mais. Você mal levou a fonte se você tem uma noção porque você não tem wave clear. Você foi feito para ajudar o seu time e matar o time adversário que você pegou o Seven Sided. E o Reynor é a mesma coisa. Ele não empurra bem a wave por mais que ele tenha o K que empurra ele nem está estacando e ele por acaso ultou simplesmente para empurrar e matar a Sylvanas naquela hora. Mas basicamente isso. Então quando for esse caso não faça isso. você está nível 10 você pegou o objetivo vai com o objetivo e tenta pegar pelo menos um keep que vocês vão pegar o keep. E lembrando gente, crianças quando você pega um dragão quando você está nível 10 você não quer empurrar o mid o mid é a pior lane para se ter catapulta porque ela é mais fácil de limpar e ela está com certeza mais perto do objetivo do que qualquer outra lane. Você quer sempre empurrar o top ou o bot não importa em qual mapa. Só isso cai tempo que tanto faz se você empurrar beleza porque que estrutura mas independente top ou bot ok é por isso que boss não vai para o mid fica a dica você acha que é coincidente que os boss ficam tipo não tem boss no mid para para pensar isso aí para um minutinho para pensar vamos parar um minutinho para pensar outra coisa pedrinho querido quando você está tretando com pessoas assim quando tiver um cara pulando em cima de você ultra ok mas usa o e ultra depois pop entendeu ele vai pensar duas vezes antes de vir para cima de você o seu ultimate tem 50 segundos de cooldown é muito muito rápido então na dúvida ultra mas você viu que ele basicamente ultra ok tá Pedro algumas considerações que eu tenho para fazer aqui primeira coisa que eu quero que você faça muito bom para eu ter ficado na lane qualquer coisa fala para a pessoa ficar no seu lugar tipo Renner vai lá para cima Illidan vai lá para cima para você curar o seu time se for uma circunstância um pouco mais difícil parabéns para o bot que jogou mal bem o bot jogou mal bem e outra coisa quando você pegar esse talento aqui você tem que ficar ligado depois que você completa a quest de soltar a skill na hora aquela hora no top você não várias horas você não soltou o W na hora que tinha e dava para você ter curado o time então você tem que ficar ligado na hora que voltar o W você solta voltar o W você solta voltar o W você solta fora isso o jogo foi bem tranquilo o seu time fora cair um cara do outro time mas independente anda com a mecânica quando você está nível 10 fica ligado no seu talento nível 4 e especificamente anda com o time que o além disso você é um suporte você não tem wave clear fala para alguém ficar no top não você independente de você querer completar a quest ou não e quando você tiver esse ultimate ulta um pouco mais cedo que você pode ultar mais vezes pulou um cara em você ulta pulou de novo ulta se tiver no meio do teamfight aí espera o momento que tiver um cara ou para você desviar de alguma skill essa ultimate lembra que você fica imune na hora que você está soltando então na hora que você dá o W você cura solta o ultimate você está batendo enquanto o cooldown do W está voltando isso bate pau mesmo e depois quando voltar vai ter o quase cooldown do W de novo você pode bater e reduzir o cooldown e você solta o W de novo usa isso para como se a vala estivesse no strafe tá obrigado é isso é gente então é isso eu sou o Cadão fico por aqui amo todos não se esqueçam de ver a tweet tá lá eu posso ficar falando com vocês mais intimamente é até a próxima e falê mas não acredito que desse time quem está jogando melhor é o bot sai velho eu estou ficando meio mal velho você tem como deixar o que saquemos campamentos eu estou 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 Obrigado.